Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve primas, mas não vão sim embora moleque Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, vim trazer um vídeo sobre os cromos da CG, isso mesmo Cês sabem né, que eu falei aqui no canal, fiz uns dois vídeos falando que iria botar umas peças cromadas na CG Nisso eu entrei em contato com a Chromolandia, que é esse saído que tá aparecendo aqui na tela Pra ver como é que podia fazer pra comprar umas peças cromadas pra CG A gente comprove o que aconteceu, os correios atrasaram Não foi culpa da Chromolandia, a Chromolandia já enviou Só que o correio entrou de greve e atrasou E eu tô aqui a nada, esperando os cromos da CG Mas no vídeo de hoje, sem falta, agora é sem enrolação Vamos nos correios, mas a gente consegue pegar esse pacote Essas peças cromadas, porque eu tô levendo a vocês, faz muito tempo Mas eu vou colocar as peças cromadas Pintou, adesivou, trocou as peças Colocou até o painel da 160, das novas Ainda pode se esquecer do escape também Colocou o escape de novo também no motor, mano É verdade, o principal ano com o outro motor O principal ano com o motor, colocou o motor, mas não chegou A puxa cromada da CG Olha o que a peça cromada que ela tem é esse bidon Que tá... acho que é cromada isso, né? Eu acho que é Não sei, mano, mas enfim No vídeo de hoje, vamos lá nos correios Ver se a gente consegue pegar essa peça Se você tá achando esse vídeo, o vídeo sai Porque a gente conseguiu, provavelmente, pegar os cromos da CG Eu tô muito louco pra ver Porque ele falou que mandou uma surpresa pra mim O que eu sei que tem lá na caixa, né? Nas peças que ele mandou É essa tampa do tanque Que, inclusive, como é que tá? Tô na descascada, né, velho? Mano, ó, se passar a unha aqui, ó Ó, vai saindo, ó Essa pecinha e essa daqui, ó Eu sei que tem lá O bacalhau? Não, o bacalhau Mas o restante eu não sei, tá ligado? Eu não sei O restante eu não sei das peças E isso são as únicas coisas que tá faltando pra CG ficar completa Você vê que eu tive um projeto aqui no canal De uns 10 vídeos Arrumando essa moto Falta com as coisas assim Eu quero colocar aquele negócio da CB500 Aqui da XRE Trocar esses maneiros, colocar cromada também Eu não sei se veio no bolo lá E a tua Asgrave, cadê elas? Sim, Asgrave também Asgrave tá em Irland Ele pintou, mas eu não tive tempo de buscar E eu queria saber de vocês nesse vídeo Será que eu coloco aqui aquelas grades traseiras? Comenta aí Tem a grade traseira da CG? Eu não sei Eu posso até comprar pra gente ver como é que vai ficar Daí a gente vê se vai deixar ou não Mas comenta aqui pra eles estão aprendendo de vocês Muitas vezes me pedem pra eu colocar essa roda pé de galinha Mas eu não tô pensando Eu não tô pensando Na verdade eu já falei com o Gustavo Vamos ver se o Gustavo conseguiu desenrolar Pra gente colocar nela Pra ver se vai deixar ou não Já que você não pede tanto Coloca a roda pé de galinha Aí a gente vai colocar O escape né Vocês viram o que a gente colocou aí no canal Ó Tá perrando muito Mas tá faltando o Scrum e as grades No caso a grade dianteira E a traseira vocês vão comentar aqui Eu posso até comprar como eu falei Pra gente ver como é que vai ficar Como eu não coloquei ainda o motor 160 no documento Tá esse motor 150 aqui Que muitas vezes eu nunca estou agoniado Tá com o motor 150 e tá com o motor 160 Como assim tá naquele bug Como eu não passei pro documento ainda Eu não tive tempo de um Detran regularizar isso Eu não tirei o nome daqui Por enquanto tá no meu documento 150 Mas agora vamos partir pros correios Tô com o meu irmão aqui Ele vai me ajudar Vamos ver se a gente consegue pegar esse Chrome lá E vamos voltar aqui pra gente ver O que é que a Chrome Holandia mandou pra gente Então deixa o like no vídeo Segue meu Instagram Que tá aparecendo na tela aqui Você sabe como mais utiliza Me manda uma mensagem lá Porque sempre estou respondendo a mensagem de você Fechou? E é isso Vamos pro vídeo agora Em 3, 2, 1 Não sei o que tem hoje Que o sol tá muito forte Eu acho que vocês perceberem No início do vídeo também A voz tá diferente Porque eu tô resfriado Já faz uns dias já Mas tô melhorando Já faz uns dias que eu tô resfriado Tomando remédio Então logo, logo Tô melhorando Vamos lá com a CG Tentar pegar esse pacote Esse Chrome da CG Que já era pra ter chegado Há 15 dias atrás Só pra vocês terem noção O quanto tá atrasado Tô com o meu irmão aqui Obrigado né Meu irmão vem comigo Porque se tiver lá Ele traz no meinho O pau daquele modelo Dá pra trazer aí né mano Foi uma caixa desse Tão mais onze Dá pra trazer né Tá de boa Tá de boa Beleza Beleza então Então vamos ver se a gente consegue pegar Já volto com vocês Mano Demorou No caso Demorou e não chegou lá em casa Se fosse depender pra chegar lá em casa A gente não teria pego Ainda bem que a gente conseguiu pegar aqui São realmente as peças mano Ah teu nome é aqui Cromolândia né Vamos rasgar aqui Só pra gente ter uma noção Que eu tô curioso Vou nem esperar chegar em casa É aqui ó Cromolândia parceiro Então é isso Vamos pra casa agora Acabou de pegar a peça aqui As peças Tô ansioso pra saber Assim eu sei o que tem dentro São as peças da CG Mas eu tô ansioso pra saber quais são Eu sei que é essa E o bacalhau Mas o restante não sei Então vamos Tá pesado Tem mais coisa né É só o baí Só o baí Vamos embora Vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa Quais são as peças Demorou Mas conseguimos pegar Os cromos da CG Vamos ver agora quais são as peças Tá dentro dessa caixa Lembrando que eu falei que tem essa e tem essa O restante eu não sei O brother da Cromolândia falou que tem uma peça aí surpresa pra mim Eu quero ver qual é Meu irmão também tá curioso pra saber qual é também Pode abrir mano Vai Pode abrir Eu vou até te ajudar também pra logo Pode rasgar esse saco Esse dele É dele ou não É dele Dele Beleza Pode ir abrindo Só demorou pra chegar Porque os correres atrasaram né mano Se não fosse isso Já tinha Já tinha Ah mano Já era pra ter montado Acho que antes do motor ainda mano Antes de colocar o motor A gente comprou as peças Se não me engano Vai abrindo aí Com cuidado Pra não arranhar Daqui eu tô vendo já Uma peça gigante ali Que é a balança né É Olha o seguinte Eu acho que Aqui tem um hambúrguer Um hambúrguer Parece mesmo Um hambúrguer cromado Beleza É Vai jogar na Depois a gente limpa Vai Sim sim Calma Vê Tira as peças Vai botando as peças pro lado de cá Isso aqui sai Isso aqui sai Calma Aqui já pra ver que é a balança né pai É A balança O que presta Bota pra cá E o que não presta Joga pra cá Peças 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 também Peças 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 Também A peça vai pra cá E Peças Peças Aqui tem mais nada né Aqui tem mais nada Só lixo Nossa senhora A capa do vídeo vai ser com essa máscara aí O que significa essa máscara? Eu acho que deve ser alguma coisa dele né mano? Olha a máscara mano A máscara que eles mandaram pra gente Mano eu acho que se não me engane Na logo dele Da gente vai Na logo dele Na logo dele se não me engano tem uma máscara dessa Por isso que ele mandou mano Pode ser da marca dele tá ligado? Da marca dele lá Fechou? Olha o seguinte Eu vou pegar o estilete aqui Pra ele poder desembalar essas coisas que estão aqui E vamos ver quantas peças que estão aqui Peguei o estilete Agora vamos começar a abrir aqui as coisas pra ver O que é que veio pra CG Eu acho que Eu acho que tem que ser não Que ser não? Vai abrindo Esse aqui tá avalado Mas aquela ali eu acho que vai precisar Descanso Caraca Puta merda velho Nossa senhora O bagulho de brilho Ei na câmera Não dá pra ver tanto brilho Mas pessoalmente O bagulho de... É louco velho Beleza vai Descanso Ok Vamos botar em cima esse aqui Pra não zoar Tem adesivo Adesivo da camolão Coloca aí Aqui tem muito mais adesivo Olha vários adesivos aqui Vamos dar esse aqui Pega a brinda aí Ó Tá com o volante aqui Aqui são os contatos deles aqui WhatsApp, Instagram, cita cartão A base de troca também Eles enviam pra vocês Ou comprando lá também em São Paulo Pode abrir Tá muito barato Essa aí é a tampa do tanque Valendo quanto? Esse era o hambúrguer Esse aqui era o hambúrguer Caraca Olha a diferença velho Olha isso família Os parafusos todos os meus Tem o mesmo né Isso o parafuso, o miolo Todos os meus Tá ligado? A molinha daqui Os daqui Olha lá A diferença Mano do céu Olha isso A diferença Tem um destaque né Não, sério Sério Dá uma olhada Vem cá Vem Antes E depois Como vai ficar Muito melhor Olha a diferença Brilha muito Então Adivinha o que é isso aqui? Adivinha É pequeno Mano Vê só É pequeno É isso aqui A tampa É pequeno Já tava alinhado A tampinha Aí ó Mano A gente vai ficar A gente já sabe já Aqui ó Bacalhau Caraca Mano Segura assim do lado Tem outro também Vem de longe Segura assim Mostra aí de frente Ó Olha a minha cara Dá pra se ver por ele Bastante Ó Esse é desse lado Vai ficar aqui assim Olha Com escape Muito louco Muito louco Vou colocar aqui E esse É do outro lado Top 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 Ó lá E esse Vai pegar do outro lado Isso aqui a gente coloca pra cá Posso? Pronto Isso aqui é uma coisa ou não? Abre logo isso aqui pequenininho Depois a gente vê E você aí sabe o que é a balança Deixa pro outro Por que que tu acha que isso aqui é? Ah, não sei Putz, agora eu não sei Comenta aí, rapaziada O que que você acha que é isso Antes de abrir Eu não sei Uma base pequena, velho Uma coisa pequena Não sei Não, não tem como ser mané Tu já sabe Ah, mas já sei Ah, já viu? Eu pensei em dizer que era isso Mas tipo O que é? Não sei Eu pensei Ah, então Daqui O que ficou voltando da gente comprar Foi essa pecinha aqui, ó Realmente eu esqueci de fazer o pedido com ele Está ligado? Realmente eu esqueci Mas não se preocupem não Porque vai chegar também Essa parte daqui Cromada, tá? Que no caso São as bengalas Só com esse tanto de coisa Que tá aqui Já vai Mano, já vai ser outra moto Ela já tá bonita Agora vai ficar mais quente Não é isso? Só com essas peças Que chegaram A moto já vai ficar outra moto Só com essa tampa do tanque A tampa do fluido Já vai ser outra moto Já vai ficar totalmente diferente E quando chegar Eu vou achando as peças Essa pecinha aqui Aí é que o bagulho Vai ficar mais louco ainda Fechou? Lembrando que Minha xixota aqui Eu tô pensando em cromar Algumas peças dela Tá? Não vou entrar em detalhes agora Mas um deles É esse parafuso aqui Lucas, compra De inox Eu não achei ainda Tá? Você vai ser chato de tempo Porque vai dar muito tempo Sério Isso aqui tá muito feio Mas Não se preocupe Que vai chegar Tá? Se eu ver que vai demorar muito Eu vou ter que pintar ele preto Até chegar o tempo Que eu vou cromar Os parafusos A tampa do tanque E vamos ver aí Se vai cromar outra coisa Tá? Mas por enquanto A xixota também tá Desse jeitão aqui Daquele modelo Desembalando aqui A última peça Que é a balança Da CG Olha o tamanho desse negócio Olha o brilho que tá isso Dá pra ver até o reflexo da câmera Bota aqui do lado Vamos ver o seguinte Vamos colocar as peças Aqui do lado Pode colocar no chão mesmo Acho que você vai arranhar não É? Acho que arranhar não Bota assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 7, 8 Contando com Essa aqui cada uma 8 peças pra CG Ainda ganhamos Uma máscara aqui Que eu não sei o que significa Mas É um meu irmão que gostou Posso ficar? Então aí ó 8 peças cromadas pra CG Se eu não fosse buscar as correios A gente não teria pego Já era pra ter chegado A 15 dias atrás Se eu não tinha noção Isso aí ia pra chegar Com uma semana Que eles enviaram Acabou que atrasou Esse tempo todo Mas agora chegou E eu acho que amanhã Ainda parte pra Gustavo Poder instalar Gustavo não tá aberto hoje É porque vai ter que tirar a roda E botar O resto é mais de boa Tudo é mais de boa Mas com mais de boa De todos aqui Eu acho que é isso aqui Só tem a 2 parafusos E colocar Vamos colocar ele então? Vamos, vamos colocar ele então Não sai nada daí Não é só 2 parafusos Vamos colocar essa peça então Pra matar a cidade de vocês Vamos colocar pra nós Com uma peça Na CG Pra entender que vai ficar Vai ser tirado essa daqui Tira com cuidado Porque É pra não pingar na pintura Como não tem todas as chaves Não dá pra colocar Todas as peças aqui Então vamos colocar Só essa aqui Só pra gente matar A vontade de ver Uma peça cromada na CG E amanhã Vamos partir pra Gustavo Pra colocar Todas essas peças aqui As 7 peças Que agora são 7 Que a 8 já tá lá Essas 7 peças na CG E ver como é que vai ficar Mostra logo aí Ó a diferença Já matou aquele negócio De velho né Ó o preto E agora o cromado Ó a diferença E quando trocar isso aqui Que vai dar a diferença Mais ainda O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o comentário Se inscreve Colocando pra menos hoje aí Uma pecinha né mano Pelo menos uma pecinha A gente colocou na CG E deu realmente Uma diferença grande Deixa o like Deixa o comentário E se inscreve Se esse vídeo aqui Bater 35 mil likes Eu já adianto logo Quem sabe vou até hoje Colocar essas peças na CG Eu acho que o Gustavo Só chega mais tarde Mas se esse vídeo Bater 35 mil likes Se eu vou hoje Quem tá descalço Também já deixa o like Se você tá descalço Aperta aí no like E deixa um comentário aqui Dizendo se tava descalço Ou não Mas nesse vídeo Eu acho que eu peguei Vocês nessa Deixa o like Deixa o comentário Se inscreve Segue também A Chromolandia Que é esse Instagram Que tá aparecendo na tela Foi lá que a gente comprou Essas peças cromadas Pra CG No caso a gente pegou lá Segue o Instagram deles aqui Manda uma mensagem Pra eles lá E outra Quem quiser também Comprar peças cromadas Pode comprar com eles Que eu indico Eles enviam pra todo o Brasil E também pode ser A base de troca Ou você pode comprar A peça que vocês quiserem lá E lá eles tem Esse Instagram Que tá aparecendo na tela E também tá aqui na descrição No vídeo Segue eles Manda uma mensagem Quem quiser fazer qualquer tipo de compra Qualquer crom Pra qualquer moto Pode falar com eles Que o mano tira onda Segue meu Instagram Também tá aparecendo na tela Que é o salto Como mais utilizo Assim que sair esse vídeo Eu vou postar uma foto Da CG Como lá no meu Instagram No feed Então já me segue lá E me manda uma mensagem também Que sempre, sempre Eu acho que as mensagens De vocês Show Vou ficando por aqui Lucas, o Motovlog E assim, pra Nambuco Tamo um junto Família Menas Falou, valeu Fui